Eu acho que é desperdício de filme essa Você aumentou o tempo de apagar a luz? Ô, não tem mais filme nas máquinas não, é? Você nem vai apagar mais hoje Nossa, é fritura, me desculpe Estava há 15 anos morando dentro de uma caverna Zero TV Quem vai começar aí, gurizada? Hora que você quiser aí 30 segundos E aí, gurizada? Dois MC no Bang Bang O que vocês querem ver? Tá gravando já? Tá ligado meu parceiro? Escuta vagabundo, gordão Metallica Pra te cobrir é todo metal do mundo Eu vou te zoar O bagulho é muito louco E nós é de Cuiabá E olha só, gordão O papo eu tô de fronte E tu é da Metallica Constrói em uma ponte Olha só, parceiro Eu vou te dizer Você vai pro lado da ponte Eu filmo, você vai morrer O bagulho é muito louco Olha só, parceiro Você é idiota Eu vou pro lado E tampouco Morreu da Sérgio Motta Olha só, parceiro Vem que vem com esse carro Porque aqui é brincadeira Oh, oh, oh É só legenda Demora ele deve perder Aí demorou meu parceiro Eu chego no ProCD E já te dou um ler Você tirou o tênis Tá fedendo E não lavou o pé Um falou o ler Outro no ProCD Demorou, tá? Por que eu faço meu papel? Eu sou o gordão Mas você é o MC Capo O MC Rapunzel Você tá ligado Eu vou falando Não se induza Essa aqui é MC Medusa E aí gurizada Bora votar aí Faz barulho aí Quem gostou da rima Do MC Caco Faz barulho aí Quem gostou da rima Do Gordão MC E aí gurizada Faz barulho aí Quem gostou da rima Do Gordão MC E aí gurizada Faz barulho aí Quem gostou da rima Do MC Caco Caco Vai dar aquela simpidada E aí irmão do Renato Que a minha rima Não é nem o pouco mais Que tá ligado Que o cara fala Rapunzel Jogue suas tranças Então Demorou O bagulho é louco Eu vou pro sede Eu vou falando O bagulho é louco Não se induz Tem um sinalzinho aqui Mas não representa A porra da música Então Se liga o bagulho é louco O RAP é elevado E você tá ligado Que você perde Porque você é um camasso E você tá ligado Que eu tenho um RAP E proceder Se liga meu parceiro Príncipe Aí é assim Meu cabelo é rapunzel E o sede Parece Michelin Eu tô de bobeira Olha só Parceiro A rima que é discreta Eu sou o mais foda Eu não deixo cair a peteca E olha só Eu vou falar Aí aqui em sexta-feira A sua irmã Tem inveja de sua teta Não se liga do meu caminho A sua irmã Tem inveja de seus peitinhos Olha só parceiro Eu falo só rima podida Tão novo Tão jovem Já vai morrer Com as veias tudo entupido O meu Deus Já transforma O carinho é brincadeira O meu Deus E aí gurizada Não O fritura Ele é o Tá ligado E aí Tá certa aquela regra Tá ligado Tá certa a regra E aí gurizada Bora votar Vai barulho aí Quem gostou da rima Do gordão MC Vai barulho aí Quem gostou da rima Do MC Caco Caco classificado Vai barulho aí Pro gordão MC Segunda vez E esses caras A gente é gordão Tá ligado Não chega tipo E aí O mejor A gente é gordão